A chapa vai esquentar agora Ai, calma aí, calma aí, vou voltar A chapa vai esquentar agora Ai, calma aí, calma aí, vou voltar A chapa vai esquentar agora Ai, calma aí, calma aí, vou voltar Ai, calma aí A chapa vai esquentar agora Ai, calma aí, calma aí, vou voltar A chapa vai esquentar agora Ai, calma aí 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 Ai, calma Ai, calma Ai, calma aí Ai, calma aí Ai, calma aí